Olá pessoal, Carlos Carbone, estou falando do Rio Grande do Sul, comprei o curso do Tiago em abril no Rio de Janeiro e já implementamos em maio desse ano com 186 produtos na Granel. Em primeiro lugar, quero mostrar só um pouquinho, que nós fizemos como manda no curso, a bancada. Aqui nós temos temperos, chás e açúcares. Desse outro lado, gente, nós temos farinhas oleaginosas e grãos. Aqui nós criamos também uma planilha, produto que está faltando, que o cliente solicita. Gente, a inovação deu resultado, é o primeiro mercado na região que tem. As pessoas aderiram, clientes novos vêm comprar. A margem é muito boa, o produto é excelente, tem trazido resultado para o nosso supermercado. E também, de 186 produtos, já vamos fazer novos pedidos para 400 produtos. Então, agradeço ao Tiagão, que vale a pena implementar. É muito bom, é sucesso. Grande abraço e obrigado.